Assim o montanha estava levando a sua vida A casa está lá de uma nova emoção Do alto da montanha dá pra ouvir seu coração Fila do alto, medo de acompanhar Para despertar no meu braço, montanha Montanha, querida, se Deus quiser terei uma em minha vida Montanha, rolada, se Deus quiser terei uma em minha farda Se Deus quiser terei uma em minha farda Quando eu moro inteiro de pau e de bereta Chega no inferno e dá um tiro no capeta E o capeta vai gritar desesperador Meu Deus do céu, tira daqui esse soldado Quando eu tenho meu último desejo Quando eu moro e quero meu último desejo